Opa! Olá! Foi nada, Alexandre. Nós estamos chegando. Boa noite, um grande abraço a todos vocês. Nós estamos nesta terça-feira, 13 de agosto de 2019, e muito bem acompanhado aqui. Não só pelos câmeras, já trabalharam pra caramba aí no dedo de plaza. Então, aqui, chegando o chicote aqui. E na mesa, dois companheiros que eu gosto muito. Vou apresentá-los depois da vinheta, porque nós temos muito que falar a respeito do Cruzeiro Atlético América. E o assunto principal, o Cruzeiro aí, com a chegada de Rogério Senni, o novo treinador do Cruzeiro. Daqui a pouco, só da vinheta. Bora! Pois muito bem. Momento de apresentar os companheiros à minha esquerda. Você em casa, ele tá à sua direita. Capitão Carlos Cruz. Boa noite, companheira. Boa noite. Eu te vi a última vez aqui pra frente, acharam até que eu tinha saído do programa. De forma nenhuma. Siga o líder. Siga o líder. Mas você precisava do descanso e... Ótimo, você aproveitou bem. Então, é um prazer estar de novo ao vivo e a cores com o companheiro. E vou... O Vanderlei e o pessoal de casa. Voltei a 120 por hora. Não tô respeitando o sinal de trânsito. Meu caro Vanderlei, zagueiro do passado, comentarista do presente. Boa noite. Boa noite, Ramon. Nossos companheiros, nossos teletécnicos a dois, mais um Horizonte Esporte. Olha, gente. Foi apresentado hoje, então, o novo técnico do Cruzeiro. Rogério Senne, 450 mil reais por mês. E os caras ficam com medo de dar a... A cifra? Não, eles têm um medo que eu nunca vi. Eu não sei o que acontece, cara. 450 pau. Mas pelo menos é a metade do que ganhava o Mano Menezes. E o Mano, com todo o laço, a retranca, aquela coisa, é um sujeito de respeito, né? A gente tem que dar acesso ao que é de acesso. Você também tem informação sobre a multa contratual, né? Tem, nós vamos discutir isso. Quero até ouvir a opinião de vocês, porque a multa foi de um milhão. Mas como o presidente do Cruzeiro é muito ruim, muito mal informado, ele não sabia o negócio da multa, não. Também não foi negócio, quem ele fez foi Itaí. Mas Itaí não pode fazer negócio? Mas faz. Olha que interessante. Aí que está. Carlos Cruz. O homem está aí. Até foi questionado porque o Atlético o convidou e ele não quis aceitar, mas ele foi muito claro, ele não houve um convite oficial do Atlético e até porque ele é um sujeito de uma elegância, de uma categoria tão grande. Eu tiro o chapéu, eu sou fã dele, você sabe que eu falei aqui, sempre fui fã número um do Rogério Senna. E ele vivia um momento extraordinário na sua carreira, que era a Copa do Nordeste, campeonato do Ceará. Ele foi campeão da segunda divisão, né? Ele subiu o time da segunda para a primeira, foi campeão da segunda. Ele foi campeão cearense com Fortaleza e ele foi campeão da Copa do Nordeste. Então ele estava naquele momento tão delicado e seria até realmente, eu acho que aclamaria o filme dele se ele viesse para qualquer outro clube, não é o caso específico do Atlético. Sim. A sua opinião, Rogério Senna no Cruzeiro. Olha, o Rogério Senna, ele é iluminado, né? Foi como atleta. Como atleta, o comportamento dele extra-campo também foi de muita prospecção para futuro, né? Ele sempre trabalhou essa linha de se tornar um líder fora de campo, um treinador, um coach. Enfim, ele consegue agregar todos esses valores. E ele é muito hábil com as palavras, muito bem articulado e muito inteligente nas suas colocações. Ele falou tudo, exatamente tudo, que todos queriam ouvir. Tudo que a imprensa gostaria de ouvir, tudo que a torcida gostaria de ouvir e tudo que a diretoria deveria e gostaria de falar e não falava. Então ele é muito claro nas suas colocações e está todo mundo feliz. Muito bem. Agora, vamos ver na prática, porque da teoria para a prática, há um espaço grande. E a gente está todo mundo torcendo para que ele faça muito sucesso por aqui. E a partir de agora, você liga no 99642-8473. Mande a sua mensagem de voz, principalmente torcedor do Cruzeiro. Você gostou da chegada do Rogério Senna? 9-9642-8473. Seu nome, seu marido, onde você está falando. Eu gostei ou não gostei. Participe conosco aqui no programa. Meu caro Vanderlei, e você? Gostou? Ô, Ramon, a gente tem que colocar algumas coisas para que o torcedor entenda que ele é é uma pessoa que conquistou tudo que um atleta profissional pode adquirir. Um jogador que tem mais de 1.200 partidas por um time de futebol. Isso nunca vai ser batido. Não. Dificilmente isso vai. Um goleiro que... Acho que são 180 gols, se não me engano. É, goleiro e artilheiro. Não é 180 gols? Qual goleiro vai bater 180? Fazer 180 gols. Então ele conseguiu tudo. Então, esse objetivo de ser treinador, ele traçou isso de uma forma... A gente percebe que ele traçou isso de uma forma muito coerente, muito preciso, muito certo. E outra que me deixou assim, pelo ponto de vista que eu vi ele falando, que ele é um treinador que treina a equipe dentro de campo. Não tem esse negócio de campo reduzido, não. Tem, mas ele treina a equipe no campo. Voltando ao que era... Que eu entendi. Se for por aí, Rogério, já é mais um ponto que você ganha comigo. Também. Porque no seu tempo era assim, no nosso mais jovem a gente cobria o clube, era assim, os treinamentos eram desse jeito. Só tinha um rachão no sábado. Isso. Não é? Eu acho que os treinamentos de campo reduzido, ele pode existir, mas o treinamento que dá pelo que ele quer, ele quer mais velocidade à equipe e algumas coisas. Então, a gente pode esperar algumas mudanças na postura do Cruzeiro. Mas quem viu o jogo de sábado, de domingo, a gente viu que está enraizado demais o time do Cruzeiro. Eu só vou dar um aviso para o preparador físico, não caça mexer com caixa de areia lá, quadra de areia com esse jogador não, que você vai arrebentar todo mundo. É um negado ali que é muito chegado na noite, outros já estão com a idade um pouquinho. Você não mexe com quadra de areia não, que você vai ficar sem time. Vai ficar sem time, eu estou falando. É, mas nessa chegada do novo treinador, muita gente fecha a torneirinha, fica quietinho e tal para dar uma resposta. Segura a onda, né? Pô, Carlos, mas até adquirir a confiança com o treinador. Depois, Deus sabe o que acontece. Vê se é bem. E, Ramon, não sei se você ficou sabendo também, parece que a contratação dele teve uma consulta, inclusive, com os boleirão, né? Teve uma reunião de diretoria com a... Não, se chegaram a esse ponto, eles já são ruins demais para mim, Manoel, é porque essa diretoria é o que há de pior para mim. Se chegou a esse ponto, jogar a toalha já é para eles ter feito isso há mais tempo. Se chegou a esse ponto, você está dando uma suposição. Eu acho que é fechar a tampa no caixão. Isso é uma vergonha se tal fato ocorreu. Eu... Como lá você pode esperar tudo, meu caro Vandellano? É possível que tenha acontecido. Eu vou te dizer, mas eu quero ser na multa, Carlos Cruz. A multa é de um milhão de reais. Quem fez a contratação de Rogério, chama-se Itaí Machado. Mas ele não pode, não, Ramon? Teoricamente, não. Teoricamente, pela justiça, não. Estava na toca hoje, só não pode ser. Devia ter passado mal de não estar lá na frente do microfone para falar. Ninguém filmou ele lá, não? Não, ele ficou quieto a dele. Aquilo é mais perto do que a purga de hotel, cara. Você pega aquelas purguinhas de hotel, você não consegue pegar de jeito nenhum. É para cá, é para lá, o bichinho é pequenininho. Não é, Machinho? Negócio terrível. O que acontece? É, você está aí, mas é uma verdade. Ele estava... Quem fez a contratação foi ele. Dinheiro para ele não é problema. Um amigo meu comentou para mim o seguinte, Carlos, eu nunca vi um camarada que gosta de dar tanto dinheiro para jogador igual a Itaí. Mas é muito fácil. Quem fez a contratação é ele. A multa é do Cruzeiro, um milhão de reais. Só que o presidente, muito mal informado, e como ele não sabe de nada, ele perguntado lá em Santa Catarina e Floripa, no domingo, não, perguntou, não, a multa é do Fortaleza. Aliás, o presidente do Fortaleza ligou para ele. O presidente do Fortaleza ligou para ele. Que negócio é esse, presidente? A multa é do Fortaleza. Não foi esse o acerto. É o Cruzeiro para pagar a multa de um milhão de reais para o Fortaleza e um salário mensal para o Rogério Senna de 450 mil reais. Esse é o acerto que foi feito. Dá para vocês? Ou eu preciso acrescentar mais alguma coisa? Não, é isso. Agora, o Rogério tem que fazer valer esse investimento. Porque, como você disse, dinheiro, às vezes, para alguns, não é problema. O problema é pagar aquela dívida. Quem vai pagar é o Cruzeiro. Então, é fácil fazer dívida. Vamos ver o que ele... Bom, se vai pagar, eu não sei. Quem fez compromisso, fez. Se vai pagar... Alguns torcedores, quem vai pagar são os torcedores. Não, isso não vai porque o Itaí prometeu chegar a 100 mil sócios no Cruzeiro, sócios torcedor. E deu com os burros na água. Deu com os burros na água porque ele disse 75 a 1 para 32. E daqui a pouco, agora, o que acontece é o seguinte. Fica até uma pergunta. Só o Rogério Senne resolve? É, é o que eu falei. Vamos ver na prática o que vai falar o Rogério Senne daqui a pouco. Olha, 9... Deixa eu falar uma coisa. 9, 9, 6, 4, 2, 8, 4, 7, 3. Você é torcedor do Cruzeiro. Eu sei que você está ressabiado, está a pé da vida e não tem outra explicação. Que para empatar um jogo como... O VAR ajudou o Cruzeiro para caramba, viu? Que era para ter perdido o jogo. Nunca vi um time pedir para tomar gol. Nunca vi um agora que é a natureza. Um time que não consegue ganhar do Havaí. O Lanterna dos Lanterna. Essa é a segunda divisão certa. Ele está pior do que o Ibis, esse Havaí, né? Está pior. E o Ibis é considerado o pior do mundo. O pior do mundo. Mas, enfim, vamos ouvir o Rogério Senne? Vamos embora. Por favor, para você aí que está nos acompanhando, coloque o Rogério Senne para falar. Fala aí, Rogerão. Para mim, uma honra, um orgulho muito grande. Um clube que eu enfrentei muitas vezes, me tirou títulos aqui, né? Quem sabe a gente possa... Esse que faltaram na minha carreira, quem sabe a gente possa vencer juntos agora, né? Então, agradecer de coração a oportunidade. A camisa é lindíssima. O clube também, centro de treinamento. E eu espero que a gente possa corresponder à expectativa de vocês. E tentando fazer com que o Cruzeiro, o mais rápido possível, suba na tabela de classificação, que não condiz com a história do clube, o momento onde ele se encontra. Nós temos que tentar mudar aos poucos, né? A maneira como eu jogo, não é uma questão de jeito de jogar. E nós vamos tentar implementar o máximo possível. Se os jogadores quiserem comprar ideia, a capacidade eles têm. Então, a ideia é fazer com que o time se adapte ou que a gente encontre a melhor circunstância para colocar esse time em campo. Mas a ideia é assim, de fazer um time cada vez mais rápido, na minha opinião, é o modo que eu vejo o futebol. Olha, ele deu na veia a artéria dos jogadores. Se eles quiserem... Ele deu na veia a artéria. Se eles quiserem comprar ideia, eles conseguem. E é verdade. E foi muito claro. Sim, eu acompanhei atentamente toda a entrevista dele, que foi longa. Ele falou pela manhã na chegada, no aeroporto. Eu acompanhei. Ele falou na coletiva, longa entrevista dele. Ele falou coisas importantes. E, como eu disse na abertura, coisas que todos queriam ouvir. Ele falou a questão, por exemplo, de usar jogadores jovens. Ele falou, olha, quando eu estive em São Paulo, o São Paulo vendeu. Ele chegou em São Paulo em 2016 como treinador, tá, gente? E ficou até julho daquele ano. O São Paulo, segundo ele, vendeu 23 jogadores, faturando aí 180 milhões. Só que, Rogério, você não vai conseguir revelar jogadores nesse período. Você pôs para jogar jogadores que já estavam sendo trabalhados lá. É o que ele vai fazer aqui também. Tá certo? Então, ele tem lá, no grupo atual, ele tem lá o Vitor Eudes, que é o goleiro. Ele tem o Vinícius, que é goleiro também, 20 anos, 2. O Everton, lateral, que já jogou 20 anos. Rafael Santos, lateral esquerdo, 21 anos. O Cacá, zagueiro, que já jogou 20 anos. O Edu, zagueiro, 19 anos. Foi promovido agora, também já atuou. O Ederson, também já jogou 20 anos. O Adriano, muito bom esse garoto volante, 19 anos. O Maurício, que já jogou 18 anos. O Vinícius Popó, também já atuou 18 anos. E o Elton, 19 para 20 anos, atacante de velocidade, para colocar na equipe. Então, ou seja, ele está sinalizando para os veteranos que essa turma vai ter oportunidade. Basta essa turma, essa juventude, mostrar a qualidade. É preciso... Olha, a lista aí é grande, é o que você falou. Faça uma lista de grandes amigos. Veja bem, é preciso que o torcedor do Cruzeiro entenda que milagre ele não faz. Milagre quem faz é só Jesus Cristo. Esse, sim, é poderoso. O que acontece? Não adianta querer exigir. Ele já pega um rabo de foguete danado, que já pega um Santos, que está na ponta do Campeonato Brasileiro, e perdeu um jogo para o São Paulo, mas não tira o mérito do time do Santos. E ele tem já quatro de conseguir uma façanha lá no Beira Rio, que não é brincadeira reverter aquela situação aqui de Belo Horizonte. O Teolienta, Multimar, que está me chamando, já vou. Ele pega numa situação que a torcida tem que compreendê-lo. Agora, ele já me deixou muito alegre ao dizer que o time joga para frente, porque lá não tinha mais saco para aguentar, que é a retranca do Mano. Ninguém... O Mano é um homem sério, um cara claro, correto, não tem dúvida. Mas ele caçou. Ele chegou num ponto que ele não conseguiu mais implantar o que ele queria. Os caras não estavam obedecendo. E como o Cruzeiro não tem um líder dentro do campo, que no passado sempre teve, se tivesse um líder e chamasse, gente, vamos fazer o nosso aqui, pega lá você. Era assim que tinha que funcionar. Eu sempre dizia que, desde sempre, que jogar dessa forma, você está sempre naquele risco de perder e deixar o torcedor ainda mais irritado. Porque se você perde jogando em função da vitória, o torcedor até entende. Porque é do futebol vencer ou perder, evidentemente. Agora, quando você joga lá atrás para não perder e perde, aí o torcedor fica revoltado. E por isso mesmo, nós vamos até para o intervalo, porque nós vamos dar sequência nesse assunto, que é a principal notícia. Hoje é a chegada do Rogério Senna, a ideia de que partiu... Daqui a pouco, nós começamos a dar resultado. E o que você achou da chegada do Rogério Senna, depois do intervalo comercial? Rapidinho, já voltamos. E o que você achou da chegada do Rogério Senna? E o que você achou da chegada do Rogério Senna?